Bom, agora a gente muda de esporte. Ontem, no desafio internacional de judô lá na Sojipa, a seleção cubana se deu melhor e venceu os brasileiros na disputa do tatame. De um lado, nove atletas de azul vindos de uma ilha do Atlântico que está cercada de vitórias no judô mundial. Do outro, nove atletas de branco que defendem o país que não é só do futebol. Um desafio que começou equilibrado com dois empates. Na terceira luta, Rodrigo Luna da Sojipa deu a vitória ao Brasil na categoria masculina. Eu venho de uma situação muito difícil, que eu rompi um ligamento do joelho. Então foi muito importante isso pra mim, eu ter conseguido essa vitória. O confronto decisivo da noite foi entre as mulheres. Cuba entrou no tatame com três campeãs mundiais e olímpicas. No feminino, diante do Brasil, a seleção cubana se mantém invicta há 26 anos. E agora a tradição continua, depois de vencer cinco das seis lutas. Mas uma brasileira teve o gostinho nesse desafio internacional de se dar melhor no tatame do que uma cubana. É a Camila. Camila, como é que foi vencer uma cubana que tem grande experiência no judô mundial? Ah, eu acho que a gente está pegando no kimono delas, né? Ter a oportunidade nesses desafios mostra que o judô feminino vem crescendo muito. E que nós estamos iguais a elas, né? Que a gente tem a mesma força, a mesma capacidade de chegar e isso dá uma confiança pra gente. E é muito bom. No final, como uma ilha, a seleção cubana se destacou dos adversários. E saiu campeã geral do desafio com o resultado de 5 a 2 na competição. Então... Oh, wow.